Estamos de volta e em Presidente Prudente, os vereadores aprovaram ontem à noite em sessão da Câmara o projeto de lei dos ambulantes. Bom, o objetivo é regulamentar a atividade na cidade. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Nakato, boa tarde pra você. Diz uma coisa, com essa aprovação, como que vai funcionar esse comércio na cidade? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. Bom, esse pessoal, esses vendedores ambulantes, principalmente que circulam aqui pelo centro, são dois motivos aí que são bons, viu, pra eles, que, no caso, aí começa a vigorar essa lei. No caso, eles vão trabalhar regularizados, regulamentados, não vão precisar ficar com medo aí dos fiscais apreenderem as mercadorias e, com isso, também eles podem eliminar aí, no caso, a concorrência desleal, viu. Mas, pra entender um pouco mais sobre essa questão, eu tô aqui com o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Carlos Casagrande. Casagrande, essa regularização, ela já foi aprovada pela Câmara, mas tem que ser sancionada ainda pelo prefeito, apesar que é um projeto do executivo. Mas, assim que for sancionada, como é que vai funcionar? Como é que esses ambulantes vão poder regularizar a situação? Boa tarde. Boa tarde. Como você bem disse, é um projeto de lei do prefeito Nelson Bogalho, também com base numa lei anterior, que era do Natanael Gonzaga, o vereador. Olha, é nesse sentido, é no sentido de fazer com que os ambulantes trabalhem de uma maneira regularizada. após a sanção, eles poderão procurar, só que antes a gente vai fazer um trabalho de divulgação e tudo mais, mas no período adequado, eles poderão procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e lá eles terão todas as informações possíveis pra que possa desenvolver o seu trabalho de uma maneira tranquila, né, e de uma maneira que tenha bastante sucesso. Agora, Casagrande, eles vão ter que tirar um alvará, né, pra poder trabalhar, vai ter um custo anual. Como é que fica esse custo? Olha, esse custo é mais ou menos em torno de 200 reais por ano, por ano, que daria em torno de 16 reais por mês, né. Ele obtendo esse alvará, também vai ter um crachá, enfim, o serviço de fiscalização da prefeitura vai ter o trabalho aí só de verificar aqueles que estão com crachá e vai desenvolver o seu trabalho tranquilamente. Lembrando que todo esse espaço será determinado pela prefeitura, particularmente pela Secretaria de Desenvolvimento, aonde que eles vão poder, cada um, trabalhar. Tanto os vendedores ambulantes, quanto os food trucks, food bikes, enfim, todo esse pessoal vai trabalhar da maneira tranquila. Aqui no quadrilátero central, em Presidente Prudente, ele vai ficar restrito. Como é que vai ser o trabalho? Olha, vai ficar restrito, porque nós pensamos em colocá-los também próximo ao centro ou próximo de algum lugar que tenha um fluxo bastante grande de pessoas. Enfim, tudo isso no seu momento adequado, no seu momento certo, vai ser discutido, vai ser dialogado, pra que a gente possa prevalecer o melhor possível. Tá certo, Casa Grande, obrigado pela sua participação ao vivo com a gente, pois é, vocês viram, né? Agora aqui em Presidente Prudente, aprovando-se aí esse projeto de lei para que os ambulantes possam trabalhar regularizados. Jéssica. Tá certo, obrigada pelas informações, Nakata.